Filipenses 2, 5 a 8 Diz assim Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana A si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, com morte de Deus Amém, vamos orar Querido Deus, rogamos nesta hora que o Senhor com teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e mentes Para entendermos aquilo que tens para comunicar ao teu povo nesta manhã Oh Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações Que sejamos alimentados pela poderosa palavra que transforma vidas, que salva vidas E que também, Senhor, nos faz ter esperança da vida eterna Nos abençoe e nos instrua nesta hora No nome de Jesus Amém Nem todo mundo tem a mesma reação em relação ao Natal que você Para algumas pessoas, o Natal é, já há muitos anos, um grande advento, um grande momento Por várias razões Uns porque realmente percebem o significado do nascimento de Jesus Outros porque é uma oportunidade, talvez anual, de toda a família se encontrar Outros por causa do cardápio natalino, que é singular Mas para algumas pessoas, o Natal ele traz uma carga de tristeza, uma carga negativa Porque, por exemplo, se a família se reunia todos os anos e perdeu-se um ente querido Perde a graça, aquela comemoração, aquela festa eufórica, familiar que acontecia Ou se, em algum momento, você viveu tempos de escassez E aquela, na infância, talvez, você via todos os seus coleguinhas, amiguinhos Recebendo presentes e falando que Papai Noel tinha deixado uma bicicleta, alguma coisa E se você foi privado dessa troca de presentes Talvez você, no seu consciente ou até inconsciente, o Natal ficou como uma data um pouco triste Um pouco sem graça Porque você não participou desse tempo de tanta fartura E outros não acham que o nascimento de Cristo se deu nessa data E por isso não tem necessidade nenhuma de comemorar isso Outros ficam chateados porque a figura do Papai Noel acabou roubando a cena Ou seja, são inúmeros sentimentos diante dessa data Mas eu quero convidar você nessa noite para ter o verdadeiro sentimento de... Desculpa O pastor Leonardo falou nessa noite e eu, como auxiliar, fui nessa noite, entendeu? Submisso Que noite, gente, vamos lá Nesta manhã, que já é tarde A gente vai falar sobre o sentimento natalino O verdadeiro sentimento natalino que nós precisamos ter em nossos corações Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso Estava privado Passando por limitações Numa prisão subterrânea Úmida Completamente desfavorável E é interessante porque quando é para o Afrodito Vai levar uma oferta para Paulo Ele vai até a prisão para levar uma oferta que a igreja de Filipe tinha separado para ele Ele resolve escrever uma carta para aquela igreja E se nós olharmos os comentaristas Eles vão dizer quase na sua unanimidade que essa é a chamada carta da alegria Então Paulo está numa situação completamente desfavorável Escrevendo uma carta da alegria E convidando a igreja para se alegrar no Senhor E ele repete esse tema da alegria em várias situações nessa carta Porque realmente, independente das circunstâncias Nós somos o povo mais feliz da terra E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar acerca de como essa comunidade alegre Essa comunidade repleta de felicidade Como ela deve viver Qual o procedimento que deve ter entre os irmãos de fé Nas suas famílias, no seu trabalho E quando ele entra no capítulo 2 Ele vai falar a respeito da relação de irmãos Os pilares em que a relação de irmãos de fé devem estar fundamentados E aí então ele vai falar sobre o exemplo de Cristo E por isso o texto no versículo 5 começa dizendo o seguinte Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus A palavra sentimento aqui, no grego, é fronel Significa concordar, compartilhar com o mesmo ponto de vista O que o apóstolo Paulo está convidando aquela igreja para fazer É verificar se os sentimentos que brotam no coração A razão de viver, o significado de existência Estão pautados nos mesmos sentimentos que também fluíram no coração de Jesus Enquanto ele viveu aqui na terra O convite do apóstolo é para que nós verifiquemos Se os nossos sentimentos estão alinhados com os sentimentos de Cristo O sentimento que deve permear o nosso coração no Natal Ele precisa estar completamente voltado para os mesmos sentimentos Que também brotaram no coração de Cristo E aí o texto vai descrever de que forma Cristo viveu E ao fazer isso vai nos convidar para termos o exemplo de Cristo como base Para também procedermos na nossa vida terrena E olha o que o versículo 6 nos diz Pois Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus Estamos trabalhando, começamos hoje na nossa escola dominical Um tema meus irmãos, imperdível Vocês precisam participar da escola dominical do mês de dezembro, janeiro e fevereiro Porque nós vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo Um tema, talvez confuso para alguns Para aí, Jesus veio como homem Mas Ele era só homem? Ou Ele era só Deus? Ou Ele era homem-Deus? Mas Ele era 50% homem, 50% Deus? Ou Ele era 100% homem, 100% Deus? Muitos não conseguem definir teologicamente como funcionava a dupla natureza de Cristo Então não perca a escola dominical na Gávea Exceto domingo que vem, a partir do outro Nós continuaremos esse tema E é um tema fantástico Porque nós aprendemos na palavra de Deus Que Jesus era totalmente Deus E totalmente homem O texto aqui, quando Paulo usa o verbo subsistir Ruparso no grego Ele está enfatizando a natureza de uma pessoa Essa palavra subsistir Era exatamente para enfatizar De que tipo de natureza aquele indivíduo era A outra palavra, morfê Que dá a forma Indica o caráter essencial de algo Então, o que Paulo está enfatizando É que Jesus Cristo Ele era Deus na sua plenitude Totalmente Deus Mas o texto vai dizer que mesmo estando nessa posição Nesse status divino Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus O que é julgar com usurpação o ser igual a Deus? Julgar com usurpação é quando as pessoas Se utilizam de todos os meios para adquirir Um status que a eleva acima dos outros Vivemos numa época em que isso está inflamado na sociedade Para você ter uma ideia Como é que nos telejornais Ou em qualquer impresso gráfico, noticiário Quando vai falar a respeito de alguém O que se coloca embaixo do nome? Geralmente a profissão da pessoa Por quê? Porque nós somos uma sociedade Em que uns se estabelecem diante dos outros Por uma hierarquia A respeito daquilo que a pessoa faz Ou seja, o que ela faz é que importa Não importa quem ela é Importa a posição que ela ocupa diante dos outros E quando nós olhamos, por exemplo, para o quadro político É claro que isso não é uma unanimidade Mas muitos políticos Eles fazem de tudo para se eleger Para se colocar num grau de poder Usando de meios escusos De meios impróprios E é exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo quer dizer aqui Jesus não se utilizou de meios impróprios Para se apresentar ao mundo como Deus Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus Vivemos uma época do reality show Muitos entram aí nos Big Brothers da vida Porque sabem que alguns segundos Alguns minutos Alguns dias diante da TV Vai tornar o nome do indivíduo célebre Mas eu quero falar para vocês sobre uma reportagem Que está na super interessante do mês de novembro Não dá mais para você se inscrever Mas um reality show Onde convida as pessoas para irem para Marte Mas o tema é Eles vão morrer em Marte Porque o projeto custa 6 bilhões Aliás, o dono do projeto Ele fez esse cálculo a partir das penúltimas Olimpíadas Que gastou 4 bilhões Ele falou, bom, se uma Olimpíada gasta 4 bilhões E o mundo inteiro olha para ela O meu projeto vai custar 6 bilhões Eu vou chamar a atenção do mundo inteiro É um reality show em Marte Abriu as inscrições Mais de 200 mil pessoas no mundo se inscreveram Agora já funilou Já são 205 pessoas apenas Qualificadas para irem para Marte E o projeto é que em 2025 Quatro pessoas sejam enviadas para Marte Através de um veículo espacial Bom, o projeto já está caro Então, meus irmãos Não dá para construir uma base De volta, lá em Marte Para lançar de volta O veículo espacial para a Terra Então, quem for, fica Eu sei que você pensou em inscrever alguém Não dá mais tempo O que essas pessoas querem? O que essas pessoas querem? Um projeto para ir para Marte? De acordo com os estudiosos Com roupa apropriada A temperatura lá chega a menos 60 graus Sem dúvida nenhuma As pessoas que se listaram para esse reality show Elas estão interessadas em Tornar os seus nomes célebres acima dos outros Imagina Imagina Os primeiros habitantes de Marte O projeto humano é sempre esse O que eu posso fazer Para me destacar Onde eu estou? O projeto humano É subir degraus E meus irmãos Não há nada de errado com isso Você tem que procurar Sim, se aperfeiçoar no que você faz Fazer com o máximo de qualidade possível Mas não pode ser isso a razão Da sua vida e da sua existência E principalmente Se você é um cristão Porque o convite para a fé cristã É um convite para descer as escadas Descer os degraus O convite para a fé cristã É um convite para a humilhação É um convite para nos reconhecermos Menores que os outros E o padrão É Cristo O Deus Que virou Homem E o verbo se fez Carne E habitou Entre nós Ele é o nosso parâmetro Nós somos homens E às vezes queremos ser Deuses Na fé cristã Homens não viram deuses Mas o Deus Se torna homem Esse é o sentido do Natal Esse é o sentimento Que deve permear os nossos corações É a história de um Deus Que abre mão do seu trono de glória Abre mão do seu poder Abre mão do seu reinado Absoluto e eterno Abre mão de estar Num status de infinito Atemporal Acima do tempo Porque foi Deus Quem criou o tempo Ele está acima do tempo Ele abre mão Dessa posição De estar acima do tempo E entra no tempo Nasce de uma mulher Nasce criança Nasce bebê E vem ao mundo Destinado a uma cruz Por amor a nós Por isso O verdadeiro sentimento Que deve permear Os nossos corações É O sentimento De esvaziamento Olha o que diz o texto Antes A si mesmo Se Esvaziou Quinozes É a palavra Utilizada no grego Para esse esvaziamento De Cristo Que significa Tornar Menos que Deus Não Ele continuou Plenamente Deus Mas ele foi Privado De sua força E é interessante Porque isso foi Uma decisão dele A si mesmo Se esvaziou Às vezes nós queremos Esvaziar os outros Né? Porque os outros São orgulhosos Os outros São cheios de si Os outros Precisam repensar A sua posição E a sua maneira De se comportar Do meu lado Mas o convite de Deus Não é para você Esvaziar o outro O convite de Deus É para que você Se esvazie Porque Cristo Se esvaziou Meus amados Como seriam As nossas relações Conjugais Se maridos Entendessem Que a partir do momento Que se tornam Seguidores de Cristo Agora eles precisam Trabalhar Esse esvaziamento As esposas Da mesma forma Os filhos Da mesma forma A igreja Da mesma forma Essa é a estrutura Que o povo de Deus Deve estar Constituído Sob um processo De esvaziamento Pessoal Por quê? Porque Deus Trabalha Quando nós Cedemos espaço Para Ele Deus não vai trabalhar Em corações Cheios de si Não há espaço Para a ação Do Espírito Santo Você pode Impedir sim A ação do Espírito De Deus Na sua vida É só você Continuar cheio Cheio de si Convite É para que nós Assim como Cristo Aprendamos a renunciar Os nossos privilégios Somos convidados A ser a semelhança De Jesus E como Jesus Procedeu O texto O texto nos ensina Que Ele Renunciou A sua relação Favorável A lei divina Preste atenção Quem criou A lei divina O próprio Deus Jesus é Deus Então Jesus É o autor da lei Mas agora Para salvar a humanidade Para salvar o ser humano Ele se coloca Debaixo da lei Ele cria a lei Mas agora Ele se coloca Debaixo dela Para quê? Para que Ele Seja punido Pela lei Para que dessa forma Nós sejamos Absolvidos Ele se torna Sujeito A própria lei Que Ele criou Para que eu e você Pudéssemos diante de Deus No dia do grande julgamento Sermos libertos Dos nossos pecados E das nossas transgressões Porque o castigo Que nos traz a paz Estava Sobre Ele E pelas suas pisaduras Nós Fomos sarados Que maravilha Essa é A mensagem do Evangelho Que continua Transformando vidas Em todo o mundo Transforma vidas Aqui Na igreja presbiteriana Da Gávea Como testemunhamos No batismo Transforma vidas Entre os índios É muito interessante O que nós vimos Naquele vídeo Porque Existe Hoje no Brasil Chamada Entre os missionários A terceira onda O que é a terceira onda? A primeira onda É que norte-americanos Vieram evangelizar Os nossos índios Não sei se vocês Chegaram a conhecer Tantos norte-americanos Que trabalharam Entre os índios brasileiros Depois vem a segunda onda Que é missionários brasileiros Trabalhando entre os índios Agora nós vivemos A terceira onda Que é os próprios índios Dizendo Pode deixar Que a gente Toma conta da tribo Não precisa mais De americano Não precisa mais De brasileiro A gente fala de Jesus Para os nossos Que é esse congresso Complei É a reunião dos índios Que evangelizam tribos O Jesus Que é relevante Para vidas que moram Aqui na Gávea No Rio de Janeiro É o mesmo Cristo Fez a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez Pobre Por amor de vós Para que pela sua pobreza Vós tornásseis Ricos Um comentarista Diz que Jesus Era o tipo de sujeito Que ninguém queria Estar perto dele Porque ele vivia Pedindo coisa emprestada Ele precisa De um jumento Ele pede emprestado Ele precisa De uma casa Para descansar Ele pede emprestado Ele precisa Celebrar a festa Da Páscoa Ele pede Um espaço Emprestado Então quando alguém Que já conhecia Jesus Via ele chegando Já dizia Vou sair de perto Porque vai querer Alguma coisa emprestada Meus queridos Jesus se fez pobre Para que nós Nos tornássemos Herdeiros Da vida Eterna Mas para isso Ele teve Que se esvaziar O Senhor Fez cair Sobre ele A iniquidade De todos Nós Ele não só Se tornou pobre Como ele pagou Uma dívida Que era nossa Ele pagou A minha E a sua conta Ele renunciou A sua glória celestial O texto de Isaías Capítulo 6 Vai dizer Que anjos Serafins Estão diante de Jesus Prostrados Tampando seus olhos Porque a luz Que emana do Senhor Jesus Cristo É uma luz que brilha Com tal intensidade Que eles não podem olhar Para ele E o texto vai dizer Que eles estão dizendo Para Jesus E clamavam uns aos outros Dizendo Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Essa é a posição De glória de Jesus Sendo adorado O tempo todo E ele abre mão Desse status De glória e de honra Desce ao mundo E se torna De acordo Com o próprio Profeta Isaías Capítulo 53 Verso 3 Desprezado E o mais rejeitado Dentre os homens Homem de dores E que sabe o que é Padecer Natal Significa que Jesus Cristo Abriu mão Da sua glória Abriu mão Do seu poder Abriu mão Da sua Eternidade Com o Pai Para entrar Nesse mundo Viver Como gente Ele renunciou O livre exercício Da sua autoridade Ele é o Deus Todo poderoso Todo poderoso Reis Príncipes Presidentes Que estão hoje Ocupando as suas posições Estão debaixo do governo Absoluto Dele Ninguém sobe A uma posição De autoridade Sem a permissão Dele Esse Deus O texto vai dizer Assumiu Forma de servo E quando o texto Traz a palavra Servo Aqui meus amados É escravo Alguém que vem Para colocar-se Na última posição Alguém que vem Entendendo que A sua encarnação Significa também Servir aos outros E em todo o ministério De Jesus Cristo Nós percebemos Essa atitude dele Para com aqueles Que estavam ao seu redor Jesus se comovia Se angustiava Com o sofrimento Do outro Se envolvia Com aquela pessoa E transformava A realidade dela E ele continua Agindo assim Ele olhou para nós Ele viu a nossa dificuldade O nosso sofrimento Transformou a nossa realidade Mas ele também Nos deu uma ordem Ele diz Agora vocês devem ir E contar essa boa notícia Para os outros Autor de Hebreus Capítulo 5 Verso 8 Vai dizer Embora sendo filho Aprendeu a obediência Pelas coisas Que sofreu Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso O Deus que está Acima de tudo E todos Ele vem ao mundo Para aprender Como o Todo-Poderoso Pode aprender Alguma coisa O Todo-Poderoso Precisa aprender A ser gente Porque ele não era gente Ele precisa Aprender a se submeter A uma mãe A um pai Ele sai para conversar Teologia Aos 11 anos No templo Se perde E a mãe Como uma mãe Responsável que é Chama a atenção dele Dizendo Você não pode sair De perto de nós No meio de uma multidão Dessa Gente é o Todo-Poderoso Recebendo um puxão De orelha De Maria Parece paradoxal E realmente é Mas Jesus teve que Aprender a sofrer Jesus teve que aprender A receber Uma punição Que como Deus Ele jamais Se submeteria a tal Jesus Ele toma Sobre ele O pecado A Bíblia diz Que Deus é santo Santo, santo E em Deus Não há iniquidade Não há pecado nenhum Agora irmãos Tentem construir Nas suas mentes O que é Todo o nosso pecado Ser lançado Sobre Deus Sobre Jesus O Deus homem Ele teve que aprender A sofrer Por causa Daqueles que Ele amou Por aqueles Que ele escolheu salvar Ele de fato Se tornou servo E sofreu Todas as espécies De indignidades Mas o texto Diz mais Tornando-se Em semelhança De homens E reconhecido Em figura humana Jesus Cristo A única diferença Que ele tinha De nós Era que Nasceu de uma virgem E era perfeito Em todas as outras Coisas Jesus Cristo Era tão humano Quanto nós Teve que trocar Fralda Teve que se amamentar Cresceu Teve uma profissão Com seu pai Até os 30 anos Ele não chamava atenção Por nada que ele fazia A não ser pela qualidade De seu serviço Como carpinteiro Imagina se hoje Nós tivéssemos um carpinteiro Como Jesus No Rio de Janeiro Que maravilha seria Como homem Que a sociedade Olhava para ele E não via destaque nenhum Tanto que quando ele Começa aos 30 anos O seu ministério Qual é o grande Questionamento da multidão Gente, mas esse aí Não é o filho do seu Zé O carpinteiro Que arrumou o armário Lá de casa Era simples assim Como pode esse homem Realizar essas coisas Absurdas Ele era gente E João faz questão De escrever sobre isso No seu primeiro capítulo No Evangelho E o verbo Virou gente De carne e osso Jesus Cristo Sentiu cansaço Sentiu sono Fome Sede Tristeza Ira Chorou Se alegrou Ele foi reconhecido Como homem E é isso que Paulo Quer enfatizar Mas nós vamos caminhar Agora para o final O ápice Da encarnação De Cristo Se dá Quando ele A si mesmo Se humilha Tornando-se Obediente Até a morte E morte de Cruz Nós temos aqui na terra Um Deus homem Que é retirado Do meio dos seus amigos Dos seus discípulos E é levado Para uma sequência De torturas E o texto de 1 Pedro Capítulo 2, 23 Vai dizer que Em todo esse processo De humilhação De tortura Ele Enquanto estava Sendo ultrajado Ele não Revidava Com O traje Jesus Cristo Sofre Calado Como ovelha Muda Ele é levado Para o matadouro Porque ele sabia Que ele tinha Uma missão E que essa missão Envolvia Esse processo De humilhação Foi obediente Foi obediente ao pai Até a morte Não foi apenas Uma sequência De tortura Mas é Uma sequência Que culmina Em morte E o autor Paulo Faz questão De destacar Não foi Qualquer morte Foi a morte Mais desprezível Daquela época Morte De cruz Lugar de desprezo Lugar de maldição Somente as pessoas De alta periculosidade Eram colocadas Expostas na cruz Para você ter uma ideia Um cidadão romano Jamais Morria crucificado Jamais Poucas exceções Para que um cidadão romano Fosse crucificado E ali está O Deus Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Estampado Ensanguentado Para que o mundo Veja O amor de Deus Por nós Eu quero concluir Esse sermão Perguntando para você Qual o sentimento Que impera No seu coração No Natal Não podem ser Esses sentimentos Da periferia Não podem ser sentimentos Por causa Do tamanho da festa Não podem ser sentimentos Que focam Em detalhes O sentimento Que deve imperar Em nossos corações No Natal É que Cristo Filho de Deus Se esvaziou Tornou um bebê Cresceu Revelou-se como Deus E morreu numa cruz Para mostrar para nós O quanto Ele nos ama Mas esse sentimento Não deve imperar Apenas no Natal Esse sentimento Deve nortear Os nossos corações Todos os dias Nós somos Amados por Deus Em Jesus Cristo O Jesus Que deu a vida Por nós O Deus Que virou gente E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória Como a do unigênito Do Pai Mas o desafio Vai além Jesus Cristo Deixa o seu trono Se torna servo Se torna homem Se humilha Morre Morte de cruz E o que o apóstolo Paulo Nos convida a fazer Com esse texto é Tenham O mesmo Sentimento Que houve Também Em Cristo Jesus O caminho De diminuição Deve ser uma marca Na vida de todo cristão Não Pode No coração Daquele que segue A Jesus Reinar o orgulho Reinar a individualidade Reinar o egoísmo Porque não há espaço Para isso Nós precisamos Esvaziar os nossos corações Como o próprio apóstolo Paulo escreve Aos Gálatas Precisamos esvaziar Os nossos corações De toda a obra Da carne Para que o fruto Do Espírito Santo Brote Se desenvolva E sejamos pessoas Marcadas Pelo amor Pela bondade Pela longanimidade Pela paciência Pelo domínio próprio Porque são essas coisas Que vão fazer Com que nós Nos destaquemos Diante de uma sociedade Que deseja Tanto Se colocar Sobre os outros Jesus O Filho de Deus Se fez servo Para que nós também Sejamos servos Uns dos outros Aos que entraram Na igreja Hoje Aqueles que se tornaram Membros Vocês entram Para servir Mas também Vocês entram Para serem servidos Por nós Somos uma comunidade Que serve uns aos outros Amam uns aos outros Caminham uns com os outros Chora uns com os outros Celebra uns com os outros Somos o corpo de Cristo Chamado Para se humilhar Um diante do outro Esse foi o sentimento Que dirigiu O ministério de Jesus Esse é o sentimento Que deve dirigir A sua igreja Esse é o sentimento Que deve dirigir A sua vida Fomos chamados Para nos colocar Sob os outros E não acima deles Porque se todos nós Formos servos Uns dos outros Nós experimentaremos Aquilo que o próprio Cristo Experimentou aqui na terra Porque ele foi marcado Pelo serviço A Deus E também ao próximo Que o Santo Espírito do Senhor Nos capacite A termos esse sentimento Que Cristo teve Amém? Vamos orar Querido Deus Somente por meio De uma ação poderosa Do teu Espírito Santo Nós podemos ser Transformados nessa área O sentimento Que Cristo teve De se esvaziar Só vai acontecer Através do poder Do teu Santo Espírito Em nós Por isso A minha oração Nessa manhã É que o Senhor Quebrante os nossos corações Que o Senhor Nos ensine O caminho Da humilhação O caminho Do serviço O caminho De se colocar Sob os outros Com alegria Porque foi assim Que o nosso Rei e Senhor Viveu na terra Que nós Deus Tenhamos tranquilidade Serenidade Em saber Que nas nossas Relações familiares Nós fomos colocados Ali para servir Uns aos outros Porque dessa forma Resplandeceremos A glória de Deus Na terra Nos capacite Nos ajude Para que mais e mais Sejamos semelhantes Ao teu filho Essa é a nossa oração No nome de Jesus O nosso Salvador Amém E amém